Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como dizem na internet agora, né? Ainda mais que nós vamos ficar gravados, né? Bem-vindos ao webinar da BINC sobre internet das coisas e proteção de dados pessoais, o primeiro webinar do ano da BINC. Sou o Ricardo Azevedo, coordenador do Comitê de Trabalhos Jurídicos da BINC. O Comitê de Trabalhos Jurídicos tem a função de auxiliar as diretorias da BINC e dos demais comitês de trabalhos com subsídios jurídicos e ainda produzir conteúdos para os associados da BINC. Então, desde já, nos colocamos à disposição para quem quiser participar do comitê, basta entrar em contato conosco, os nossos contatos estão no site da BINC. E vamos lá falar um pouquinho aqui sobre proteção de dados, né? No último dia 28 de janeiro, né? Foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados e o nosso objetivo com esse webinar foi trazer algumas informações relevantes sobre a LGPD e a necessidade das empresas do setor de internet das coisas estarem em conformidade com a lei. Por isso, trouxemos dois advogados experientes que vão comentar o assunto para nós, tá? De um lado, temos o doutor Ricardo Mastropáscoa, advogado com logo atuação em Direito Digital e com Startups, membro do Comitê Jurídico de Trabalhos Jurídicos da BINC. Bom dia, doutor Ricardo, como está? Oi, bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Do outro lado, no outro canto, não vai ser uma batalha, não vai ser uma luta de boxe, mas do outro canto temos o doutor João Pedro Teixeira, sócio do COTS Advogados, especialista em Direito Digital, reconhecido como um dos melhores advogados da área pela revista Análise. Bom dia, doutor João. Bom dia, doutor Ricardo, ou doutores Ricardo. É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar desse tema tão importante. Bom, então, João, já vou passar a bola para você. O mercado de internet das coisas está em um grande momento, com a perspectiva, entre outras questões, da entrada em funcionamento pleno do 5G este ano. A gente espera, né? Com certeza vai trazer um grande impacto no tratamento de dados pessoais, como questões de exposição excessiva das pessoas, de dados pessoais, questão de identidade de usuários. Eu lembro que a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, né? E, inclusive, dispersão de prestadores de serviços, né? Porque, inclusive, muitos estão fora do país, né? Como é que você vê a importância da adequação à LGTB? E quais são as principais postos de atenção que nossos associados devem observar daqui por diante? Bom, perfeito, doutor Ricardo Azevedo. Bom, com certeza, né, o avanço da tecnologia, muito impulsionado aí nesses últimos dois, três anos, até em razão da pandemia, traz grandes benefícios, grandes oportunidades e também grandes desafios, ainda mais quando a gente pensa em internet das coisas, né? Essa interconectividade muito grande. E, falando em internet das coisas, a gente vai estar falando num tratamento massivo de dados, não só dados pessoais, como dados corporativos também, se a gente pensar em aplicações de indústria, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente pensa no dado pessoal e na internet das coisas, a gente tem muitas zonas de interface, a gente tem muitos desafios a serem enfrentados, né? Eu gosto de pensar na sistemática sobre dois pontos principais, né? De um lado, pensando em privacidade, e outro em proteção de dados. Então, quando a gente pensa em privacidade, bom, privacidade, para mim, na minha concepção, né? Quando eu faço essa divisão, eu estou pensando em questões relacionadas aí ao uso do dado, né? Ao como eu vou tratar esse dado pessoal, as medidas legais que eu tenho que tomar para que isso seja feito em conformidade com a lei, especialmente com a lei geral de proteção de dados. Então, por exemplo, quando a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de dados pessoais, a gente pode pensar nas aplicações aí voltadas ao próprio ser humano, né? Automatização de uma casa, por exemplo, veículos conectados, que é um tema que se discute bastante na Europa, dispositivos de saúde, né? Dispositivos que vão ali, para atingir o seu fim, tratar muitos dados pessoais. A gente vai ter N desafios quando a gente pensa nisso. Então, bom, se antes da lei geral de proteção de dados a gente não tinha uma normativa abrangente sobre o tema no Brasil, agora com a lei plenamente vigente, né? Já valendo no seu texto inteiro, a gente tem uma normativa que vai se aplicar às demais atividades, especialmente aquelas que tem no tratamento de dados pessoais o seu CORE. Então, um dos desafios, por exemplo, é a própria questão de base legal, né? Com a lei geral de proteção de dados, ela vai dizer, olha, para você tratar um dado pessoal, você precisa ter uma base legal específica, você precisa estar em uma das hipóteses que a lei te garante. Ah, por exemplo, o consentimento, a execução do contrato, um legítimo interesse. Quando a gente pensa em teste das coisas, esse já é um dos primeiros desafios. em alguns casos, a gente vai utilizar a ferramenta ou o tratamento de dados relacionado àquela ferramenta, baseado na execução do contrato que é o titular do dado. Legal. Mas a gente sabe que dentro dessas ferramentas ou dentro dessas aplicações, a gente pode ter outras atividades que talvez dependam do consentimento da pessoa. E até a gente pode ter uma aplicação que vai tratar dados de criança. E aí o consentimento teria que ser concedido pelos seus responsáveis, pelo seu pai, pela sua mãe. E, bom, como fazer para conseguir esse consentimento de uma forma dentro da lei? Bom, isso é um grande desafio. Outro ponto que o doutor até mencionou é a questão do próprio arranjo de tratamento de dados. Nesses casos, quando a gente fala em teste das coisas, a gente pode ter arranjos complexos de tratamento de dados, inclusive envolvendo transferências internacionais de dados pessoais. Então, o próprio entendimento desse arranjo, o papel de cada agente dentro daquela estrutura é outra questão também muito complexa, que demanda muito estudo. Temos ainda questões relacionadas aos direitos do titular. Bom, a lei vai fornecer direito à eliminação de dados, mas a gente sabe que a gente pode ter uma aplicação de internet das coisas que vai envolver inteligência artificial, que muitas vezes vai usar o dado para a finalidade secundária, de próprio aproveitamento ou melhoria daquela tecnologia. E como alinhar isso com a lei geral de produção de dados? Então, os desafios, pensam só a privacidade, sempre no campo da produção de dados, são muito grandes. A gente tem N coisas para falar, incidentes, por exemplo. A gente sabe que, muitas das vezes, a gente encontra vulnerabilidades em dispositivos de internet das coisas, seja na questão da sua construção ou até dos seus parâmetros padrão, e também na utilização disso para a formação de botnets, por exemplo. Então, de fato, internet das coisas e legião de produção de dados vão caminhar muito próximas. Se a gente pegar o próprio decreto 9.854 de 2019, lá no primeiro artigo, ele já vai falar de dados pessoais. Quando ele fala do plano nacional de teste das coisas, ele fala da finalidade e tal, mas ele fala que uma das bases, ou a base seria a livre concorrência, a livre circulação de dados observadas às diretrizes de segurança, da informação e proteção de dados pessoais. Então, quando a gente pensa na internet das coisas, nas empresas que trabalham no desenvolvimento, na implementação desse tipo de tecnologia, a adequação à lei de proteção de dados e a atenção ao tratamento de dados pessoais, desde a concepção, do desenvolvimento ali da sua solução, é algo fundamental. E a gente pode, daí, falar de Privacy by Design e Privacy by Default, para começar. Então, Bom, Privacy by Design é aquele desenvolvimento de projetos, produtos ou serviços orientados, desde o início, a garantir a privacidade, uma proteção de dados. Então, muitas das vezes, principalmente em momentos de ebulição, como que vivemos, a gente tem aquele dilema entre a velocidade e a segurança, ou o desenvolvimento em si e a segurança. Então, a gente pode desenvolver algo muito rápido sem a devida atenção e isso pode ser um grande problema. Então, acho que o primeiro ponto é a adequação é tão importante que ela deve ser observada dentro do desenvolvimento da solução. Mas não só. O Privacy by Default também é importante, que é aquela questão das configurações padrão do dispositivo, da solução, serem as mais protestivas possíveis. É uma boa prática, que é algo necessário. Se a gente pega a lei de produção de dados, a gente vai ver que uma das grandes máximas da lei é garantir a autodeterminação informativa. E para que isso seja alcançado de forma prática, o usuário da tecnologia, ele deve ter em sua mão determinados controles e, preferencialmente, a própria solução já deve vir parametrizada de forma que ela já venha em uma configuração mais protetiva e a pessoa possa abrir mais, possa solucionar outras coisas um tanto quanto mais invasivas. Então, a importância da lei de autoprodução de dados, ou, na verdade, das legislações de privacidade, a gente está falando de tecnologia, não adianta eu pensar só na lei brasileira. Mas a gente vê também que no mundo, diversos países vêm adotando a mesma ideia de privacidade de produção de dados. Então, essa preocupação, essa importância para a IoT, para as empresas do setor, deve se iniciar logo no desenvolvimento do projeto produto ou serviço. não adianta a gente pensar só na dor que eu quero solucionar, não adianta só eu pensar no lucro que eu quero ter ou na finalidade que eu quero alcançar. Eu tenho que fazer isso caminhar de forma conjunta com a privacidade de produção de dados que vão ser sistemas bastante intrínsecos, bastante interligados. Se eu não observo isso logo desde a concepção dessa minha solução, eu coloco o risco de ir lá no fim, quando eu estou ali pronto para colocar aquilo em produção, eu tenho que voltar muitos passos, eu tenho que voltar, vou ter perda de dinheiro. Então, eu diria que é tão importante a privacidade da produção de dados quando a gente fala de internet das coisas, isso tem que ser observado já no início, isso tem que ser observado já no projeto, os times de desenvolvimento, o pessoal da criação das coisas, eles devem estar atentos a esse tipo de coisa, a gente tem que ter o desenvolvimento da tecnologia já orientado a garantir essa privacidade de forma que quando do deployment, quando da aplicação em produção dessa tecnologia, a gente já consiga iniciar num patamar relativamente seguro quanto à produção dos dados pessoais. Desculpa, gente, eu esqueci, eu mudo. Não, maravilha, João, acho que é extremamente importante o que você comentou, eu me lembro de algumas situações, a gente chegou a conversar no ano passado de algumas questões envolvendo, por exemplo, esses equipamentos novos, essas televisões novas, identificação do usuário, por exemplo, em uma casa você tem situações em que você tem três, quatro, cinco usuários, então, provavelmente a gente vai ter alguns problemas por questão de atendimento dos direitos do titular, quando a gente vai falando que, provavelmente, em uma casa nós vamos ter adultos, vamos ter crianças, só ainda por enquanto não tendo cachorro, mas a gente vai ter principalmente pensando a identificação de crianças, então, eu fico imaginando você conversando com a Alexa, ou com a Cortana, lembrei da Cortana agora porque vai ter o lançamento do filme, da série do Halo, e aí me lembrei de onde veio o nome Cortana, eu fico imaginando como é que a gente vai conseguir atender o tratamento de dados, sendo que a empresa acaba tendo tratamento de dados até de pessoas que não vão ter acesso, que ela não está nem sabendo que estão ali, mas que estão utilizando os sistemas, então, o sistema de um pai ou de uma mãe, os dados de um pai ou de uma mãe para fazer o tratamento de dados, vamos ter bastantes desafios aí pela frente, né? Não tenha dúvida, doutor, e aí pensando nisso, né? Eu falei de desenvolvimento e esses desafios, e aí a própria Lei Geral de Produção de Dados, ou na verdade as normativas mais modernas de produção de dados, trazem ferramentas para a gente conseguir pelo menos tentar enfrentar esses desafios, por exemplo, no desenvolvimento de uma solução de IoT, o relatório de impacto da produção de dados, uma ferramenta que está na nossa lei, que está no GDPR e também na Europa, pode ser muito interessante. A nossa lei, ela é bastante subjetiva, né? A gente está falando de uma lei que tem muito interface com tecnologia, apesar de não ser uma lei necessariamente de tecnologia, a Lei Geral de Produção de Dados, fala de dado pessoal, em formato físico ou digital, mas ela tem muito interface com a tecnologia e por essa razão ela vai usar termos bastante abertos, bastante subjetivos, bastante princípios lógicos, até porque imagina que se a gente tem uma lei voltada, ou que faz muito interface com a tecnologia e que é objetiva ou que é muito rígida na sua estrutura, a gente teria uma lei desatualizada em pouco tempo. Não adianta eu falar dentro da lei, olha, você tem que usar a criptografia, a SHA, no desenvolvimento. Por quê? Porque a gente já está falando de computação quântica, a gente já está chegando num momento em que as formas de criptografia que a gente tem talvez não sejam suficientes, então a lei é bastante aberta, mas ela também é aberta em pontos que talvez ela não precisaria ser tanto, por exemplo, essa questão do relatório de impacto, olha, lá na Europa a gente tem, dentro do GDPR, algumas exposições mais específicas, a gente tem as autoridades delimitando a sua aplicabilidade, e no Brasil a gente tem assim, a autoridade, a nossa produção de dados, poderá solicitar. No caso da Internet das Coisas, esse poderá deveria ser substituído por um deverá, qualquer tipo de solução nesse sentido, em razão da sua inovação tecnológica, em razão do tratamento massivo dos dados, até dos riscos que pode trazer, demandaria, ou seria muito interessante, o famoso convém que se coloca lá nas normas ISO, é que seja realizado um relatório de impacto, porque o relatório de impacto da produção de dados, ele serve justamente para a gente apurar os riscos envolvidos na atividade de tratamento, medidas mecânicas, e salvaguardas para a sua mitigação. Vai ajudar a entender, por exemplo, o arranjo complexo de tratamento de dados. Olha, eu tenho N operadores dentro dessa cadeia, quem é operador e quem é controlador, quais dados, qual é a necessidade desses dados, quais os riscos que a gente enxerga, como é que a gente vai enfrentar isso, vou conduzir um pen-teste aqui no meu desenvolvimento para ver se eu acho alguma vulnerabilidade, como que eu vou fazer. Então, o relatório de impacto da produção de dados seria uma ferramenta essencial no desenvolvimento de qualquer dessas tecnologias que vão envolver os dados pessoais para que a gente já tenha de antemão, já pensando no princípio da prevenção da lei geral de produção de dados, medidas para evitar esses problemas relacionados ao tratamento de dados. E, na verdade, a condução desse tipo de relatório evitaria muito dos problemas que a gente tem hoje. Eu falei de privacidade na minha primeira fala, mas a gente pode pensar em produção de dados, na segurança da informação pessoal. Bom, para quem trabalha na área, quem gosta da temática, essa questão de segurança cibernética, sabe que a gente tem buscadores direcionados a encontrar dispositivos de IoT, como o Senses ou o Shodan. E esses dispositivos, quando a gente faz uma busca simples lá, cara, a gente vai achar IPCAM conectada, que vai estar setada com um password e login admin, admin. Isso é uma vulnerabilidade extrema de fácil correção, não seria interessante que a ferramenta, que a solução viesse com configurações padrões tão fracas. A gente vai ter questões relacionadas também a armazenamento e transferência de dados, por exemplo, muitas das vezes a solução armazena o dado criptografado, mas não toma o mesmo cuidado na sua transmissão. E aí pode ser que isso seja interceptado. E até no sentido mais amplo, a gente vê esses grandes ataques de negação de serviço que vão usar dispositivos de internet da coisa, das coisas, TVs, qualquer coisa que esteja conectado para fazer esse ataque de negação de serviço. E isso vai além dos dados pessoais. Nunca é demais lembrar que a gente está vivendo um período em que a gente começa a pensar seriamente em guerra cibernética, onde há estados trabalhando com exércitos paralelos para fins de guerra cibernética. Então, de novo, eu acho muito importante a gente começar a pensar a privacidade de produção de dados, que a gente fala em frente das coisas, já no desenvolvimento. muitas das coisas, as vulnerabilidades podem ser mitigadas, podem ser reduzidas, podem ser menorizadas, se é que essa palavra existe, já no momento da construção, do desenvolvimento da tecnologia, daquele estudo, daquele trabalho que a gente conduz antes de lançar, porque depois de lançado a gente vai ter outros problemas para serem discutidos. de novo, maravilha. Bom, vamos... Pô, muito legal, João, isso eu achei bem interessante, isso que você comentou, e agora, isso me lembrou uma coisa, vou passar até para o Ricardo, que, infelizmente, aí parece que não está conseguindo abrir a câmera, né, Ricardo? mas... Então, infelizmente, eu estou aqui com... Aparece a mensagem, né, o administrador não me habilitou, mas vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, né? Bom, Ricardo, isso aí tudo que o João falou, aí me lembrei de uma... me lembrei de até uma outra conversa que a gente teve, né, que, pô, você teve... você se aventura com a questão de startups, né, e aí eu fico imaginando como é que é a importância da adequação da LGPD quando a gente está falando, por exemplo, de investimentos, né, investimentos, Duranjo, o Venture Capital, né, e, por exemplo, e qual que é o impacto disso, dessa questão da adequação hoje em dia com relação à valuation da empresa? Eu estou perguntando isso porque eu já... eu estou até já tirar um pouquinho de informação de você porque eu tive algumas... os últimos M&As que eu participei, os do Dealers, a gente já vem com consultas sobre adequação de proteção de dados, né, então me conta um pouquinho, você que vive com isso, se você quiser saber como é que é o impacto disso. Em primeiro lugar, acho que assim, o principal desafio em startup é você conseguir implementar de forma efetiva a cultura de privacidade de dados. E isso, desculpa, isso começa sempre no C-Level, quando você consegue ajudar a educação da importância de privacidade de dados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, da importância da adequação a todos os preceitos de privacidade de dados, sejam esses preceitos vinculados ao Brasil, vinculados à Europa, GDPR, etc. Por quê? A principal característica da startup é a agilidade. Então, da mesma forma em que você é ágil na construção, na estruturação do seu produto, das suas ofertas, você também é ágil com relação à captação de clientes, parceiros e fornecedores e essa agilidade toda, ela está intrinsecamente ligada ao DNA da startup. Então, em primeiro lugar, você encontra muita resistência logo no início, isso eu estou me referindo a uns dois, três anos, houve muita resistência em principalmente fundos de investimento, fundos de venture capital especializados, os próprios fundadores de startups entender a importância, não enxergar somente como custo toda essa adequação agora à LGPD, e sim como investimento. E por que eu falo isso? A gente, ao longo do tempo, com os nossos clientes, a gente começou a identificar o valor comercial em você falar da adequação à LGPD. Então, o meu complexo digital está sendo estruturado. E o que eu gosto de falar também é o seguinte, o complexo digital não tem começo, meio e fim. ele é algo que, ele é mutante, ele vai sendo, ele vai sendo construído junto com as principais pessoas das startups, enfim, empresas no geral. E isso por quê? Conforme haja, conforme haja a evolução do mercado, conforme haja a evolução dos produtos, dos serviços, da própria tecnologia, isso demanda sempre uma adequação. Claro que consigo fazer um link com o que o João Pedro estava falando anteriormente sobre privacy by default, privacy by design, que está intrinsecamente ligado a isso. Então, é mais fácil você ter essa educação logo no início para você implementar todos os conceitos, porque daí vai virar uma coisa natural. Da mesma forma em que compliance como um todo, antifraude, por exemplo, é algo que já, hoje em dia, ele já é mais palatável, ele já está ligado ao DNA dessas empresas, principalmente as empresas maiores, o compliance digital atrelado às adequações de LGPD e GDPR, conforme seja aplicado o GDPR, imagina assim, essa educação, ela tem que começar logo no início para que os que levam das startups, dos fundos de investimento, venture capital, enxerguem o valor, não somente um custo, e sim como um investimento. Por quê? As principais empresas no mundo todo, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, elas já estão exigindo dos seus parceiros, dos seus clientes, dos seus fornecedores que comprovem a adequação à LGPD. E é importante aqui fazer um link, e é uma novidade agora das últimas semanas, em que não é mais não é mais só necessário você ter uma política de privacidade atual, termos de uso, isso tudo vinculado ao seu site, você conversa com o seu UX design, vocês criam uma página da internet focada a uma privacidade de dados, tem que, de fato, haja isso implementado na cultura da empresa. E aí tem uma decisão recente do TJ de São Paulo que o juiz, algo raríssimo, enfim, o juiz, ele, de fato, na ascendência dele, ele explica, olha, não adianta você me falar que você está compliant, você tem que comprovar isso. É uma novidade, é uma novidade boa, além de ser uma novidade boa, é extremamente necessário a atuação também do órgão regulador brasileiro, a NPD, justamente para validar esse tipo de conceito. por quê? A LGPD é uma lei técnica, mas como toda lei, ela não é uma lei perfeita. Então, a gente precisa sempre do órgão regulador emitindo diretrizes, pessoas normativas, notas técnicas para fazer esse guia, principalmente de startups, que o conceito de startup é um custo extremamente reduzido para uma tecnologia extremamente aprimorada e uma velocidade muito grande. Então, dentro de uma startup, eu tenho que sempre pensar na otimização de custo versus investimento e daí eu consigo construir o futuro. Então, o que eu percebi nesses últimos anos foi, de fato, e o principal ponto que eu remeto aqui ao começo do que eu estava falando, é a educação. Então, a educação nesse ambiente de privacidade de dados, justamente encerrando isso como investimento, e não como custo, eu acho que é o futuro de um bom compliance, de um bom compliance digital vinculado principalmente à LGTB. doutor Azevedo, você me permite, eu queria comentar os comentários do doutor Ricardo Bastos Passos, porque eu concordo muito com o que ele falou, enquanto ele falava até sobre a questão de vez como investimento, que é uma ideia que eu defendo bastante, eu lembrei que essa semana, ou semana passada, a Cisco lançou o relatório deles do Data Privacy Benchmark Study, que fala sobre isso e traz números para ilustrar, então eu queria complementar o que ele falou, porque justamente, ele falou, olha, a empresa ou a startup não tem que ver isso só como custo, tem que ver como investimento, e isso, esse relatório da Cisco, por exemplo, mostra em números, quando a gente pega lá, ele vai trazer o retorno do investimento relacionado aos investimentos de privacidade, e apenas 20% das empresas que investiram em privacidade e participaram do levantamento da Cisco, afirmam que tiveram um retorno abaixo de uma vez o investido, 49% das empresas afirmam que tem um retorno entre uma a duas vezes do valor investido, e tem empresas que vai, 7% delas, que vão dizer que tiveram retorno de cinco vezes em cima do valor investido, então isso é fundamental. Esse mesmo relatório, ele traz outros dados muito interessantes, ele vai trazer, por exemplo, a questão de que 90% dos consumidores não cumprariam das empresas que não protegem seus dados, e mais, que no próprio B2B, essas certificações de privacidade são um fator crucial para o processo de compra, para a questão de fornecedores, para 91% das empresas, e aí eu queria completar com outro ponto, outro link, que foi algo que eu até falei na semana passada em outro evento, que dentro dos temas chave em produção de dados, para mim, no ano de 2022, a gente tem essa questão da cadeia de fornecimento, supply chain, a gente tem visto que muitos dos ataques cibernéticos, eles não são mais direcionados a uma empresa específica, mas em empresas que fazem parte de grandes cadeias de fornecimento, que estão dentro de estruturas, porque você chega ali e deve que você tenha uma miria de empresas para atuar e tal, então quando a gente pensa numa startup ou em qualquer tipo de empresa, essas questões de privacidade elas se tornaram cada vez mais importantes, e sim, também como o doutor Ricardo Massopasco falou, a questão cultural é fundamental, criar documento é fácil, mas um documento reflete a realidade da empresa, talvez seja o ponto de virada, e por fim, para terminar esse meu comentário, a gente teve aí a resolução da Autoridade Nacional de Produção de Dados sobre o tratamento de dados pessoais pelos agentes de pequeno porte, dentre eles as startups, então a lei traz ali algumas não obrigações, ou algumas exceções aplicadas ao agente de pequeno porte, por exemplo, a questão de não ter que nomear um DPO, etc, mas quando a gente vai falar de startup de IoT, é importante deixar claro que meio que essas normas, essa resolução não se aplica, essa resolução ela traz lá no seu artigo 3º as exceções, quem não pode se beneficiar desse tratamento diferenciado da Lei Geral de Proteção de Dados, e justamente a primeira questão é quem que não pode usar essas novas regulamentações, bom, quem realiza o tratamento de dados de alto risco para os titulares, então eu tenho um IoT da área da saúde, ou até de casa, de gestão de residência e tal, bom, eu vou ter um autotratamento que é de alto risco, pode ser informações sensíveis, pode ser informações muito íntimas que eu estou tratando, isso é de alto risco, além disso, quando ele vai caracterizar esse alto risco, ele fala, tratamento de dados pessoais em larga escala, mais uma vez, estou dentro da questão da IoT, eu vou tratar dados em larga escala, se eu tiver alguma ferramenta de inteligência artificial para ele estar aplicada, então mais ainda. O segundo critério geral para identificar esse alto risco é justamente tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares, e ainda tem critérios específicos, uso de tecnologias emergentes ou inovadoras, e também vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, tudo isso tem a ver com o interesse das coisas, então a gente vai ter muitas startups trabalhando com isso, mas a lei, ou na verdade a resolução da autoridade já deixa claro, se você tem uma startup que tem aí no seu corpo tratamento de dados pessoais pesado, você vai ter que seguir a lei na íntegra, a sua atividade, ainda que você tenha uma estrutura pequena, uma estrutura diminuta, ainda assim ela é muito importante sob a ótica da privacidade de produção de dados, e você sim tem que seguir as determinações gerais da lei, então é um parênteses muito importante, na verdade, startups em geral vão estar muito ligadas à tecnologia, então apesar da lei falar de startups, ou da resolução falar dessas startups, muitas das vezes elas não vão estar dentro do que está coberto por tratamento de pequeno porte, justamente porque a gente está falando de autodrevolvimento tecnológico, de questões disruptivas sobre a ótica da tecnologia, até da organização empresarial, então é tudo isso que o doutor Ricardo falou é muito importante, e eu gosto também muito do que ele falou sobre a questão da conscientização do aprendizado, a gente ter a força de trabalho conscientizada é fundamental tanto para que a gente tenha o accountability, essa comprovação da eficácia das medidas adotadas, não adianta eu apresentar um monte de papel se eu vou conversar com três colaboradores, eles vão ter a menor ideia do que está escrito ali ou do que significa, bom, e é isso, é isso que eu queria comentar. Deixa eu pegar um gancho aqui, João Pedro, você falou um ponto muito importante, e inclusive, por coincidência, eu publiquei um artigo no Valor há umas duas semanas, que a gente fala muito sobre, eu falo muito sobre, abordo o Roy, né, para ficar claro, para deixar todo mundo na mesa da página, Roy é Return on Investment, que é uma métrica, ela é utilizada para você mensurar o rendimento obtido em relação ao custo incorrido. Então, eu também menciono no artigo esse estudo da Cisco, e lá a gente está falando o seguinte, uma média global, isso mundialmente, a cada um dólar investido por essas empresas em privacidade de proteção de dados, o retorno foi de 2,7 dólares. Uma conta de padaria, a gente consegue chegar a 270%. E especificamente no Brasil, aí vem um ponto interessante, esse coeficiente, ele é maior ainda. Então, ele chega a ser a 3,3 vezes o valor investido. A minha abordagem nesse artigo, ele foi justamente nessa necessidade da gente amadurecer a ideia de que proteção em privacidade de dados, ela é basicamente um investimento se você enxergar isso a médio e longo prazo. Por tudo isso que a gente já vem conversando aqui, debatendo. Então, assim, é fundamental a gente conseguir, nós, profissionais que estamos atuando nessa área, a gente conseguir, de fato, cada vez mais despertar o interesse, a curiosidade e na necessidade de você ter uma cultura de privacidade de dados de enxergar isso com bons olhos, principalmente atrelado à sua DRE, ao seu balanço, você não vai alocar ali como talvez um custo no futuro, assim, espera, e sim como investimento. Esse era o meu comentário aqui ao link que eu iria fazer com o Gil Pedro falou. Maravilha, gente. Eu vou até fazer adiantar um comentário também, porque eu me lembrei por conta de um ponto que o Ricardo tocou no assunto, que foi a questão dessas decisões judiciais que estão começando a surgir, recentemente o TJ de São Paulo soltou um manual ali sobre proteção de dados e já estava ali informando algumas decisões judiciais que estavam tendo, e aí eu acho que a gente vai ter um agravante provavelmente este ano, imagino que este ano, porque nós estamos na... que tem tudo a ver com a internet das coisas, que é a inteligência artificial, porque a gente tem no PL 20 barra 21, não, desculpa, 21 barra 20, troco sempre os números, a gente tem uma exigência ali, uma classificação ali, principalmente quando o uso de inteligência artificial for utilizada para relações de consumo, né, então a gente sabe que isso vai trafegar dentro de internet das coisas e transforma quando eu tiver inteligência artificial com relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é responsabilidade objetiva, ou seja, vai trazer uma contingência a mais, né, na relação entre, principalmente quando você tiver um investimento, vai trazer, vai trazer, como é que você está tratando essa questão da responsabilidade, vai, se você estiver na área de consumo, como é que você está tratando essa questão de responsabilidade objetiva na, no tratamento de dados, na proteção de dados, então isso vai trazer mais um problema aí, vai, mais um problema, provavelmente, claro, isso passou na Câmara, ainda vai passar no Senado, pode ser que volte para a Câmara, esse assunto aí, o pessoal reclamou bastante do projeto porque faltou discussão, mais discussão, mas o que mais me chamou atenção, porque isso eu trato com os alunos lá na FIAP, uma das coisas que mais me chamou atenção nessa questão foi exatamente esse ponto, traz uma responsabilidade objetiva, ou seja, muito mais difícil para se defender, né, porque a gente não vai estar mais discutindo o dano, né, praticamente só vai discutir o nexo, o nexo de causalidade e para você discutir o nexo de causalidade, você vai ter que demonstrar que você está, que você adotou as melhores práticas possíveis, né, então, mais um ponto, então, a gente tem a LGPD, a gente tem a questão de investimentos e a gente ainda vai questar aí uma mudança que vai vir aí com esse projeto de, em relação à inteligência artificial nas relações de consumo, né, então vai trazer mais um problema aí. Eu gosto sempre de dar um exemplo, eu trabalhei há muitos anos, durante muitos anos também, com o mercado de capitais, né, então, e o órgão regulador do mercado de capitais no Brasil é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Eu gosto sempre de fazer essa comparação do que eu espero que seja a NPD, para que a gente não fique à mercê de decisões judiciárias. Como eu não vou ter uma avalia específica com foco em tecnologia, privacidade e produção de dados, é o órgão regulador que cumpre esse papel de emitir normativos e instruções técnicas justamente para ir guiando com base na LGPD. De novo, eu já tinha falado disso antes, LGPD não é perfeito, não existe lei perfeita. Conforme age o amadurecimento do mercado com relação ao tema, um órgão regulador presente, sempre atrelado também ao que está acontecendo principalmente na Europa, e aí eu posso citar os órgãos reguladores europeus e dois que eu gosto muito, que é o ICO do Reino Unido e a CNIL da França. São órgãos reguladores distintos, com atuações distintas, o francês ele é mais punitivo, algo que eu não concordo, e o do Reino Unido ele é mais educativo. Então, essas emissões de normativos, de instruções técnicas, ajudando a educar o mercado de qual é a melhor forma a você estruturar o seu compliance, qual é a melhor forma de você estruturar sua base legal com relação à captura de dados. Lembrando também, a LGPD é mais abrangente com relação a toda a base legal para a captura de dados, porque ainda o que eu tenho dificuldade, principalmente os nossos clientes aqui enxergam dificuldade, é escolher de fato a base legal para a captura de dados. E há uma série de entendimentos conforme haja também a adequação dessas empresas e conforme os dados que essas empresas capturam, conforme os serviços que elas oferecem, você adequar toda a base legal atrelada à privacidade de dados. E aí, o Brasil ainda é incipiente um pouco nesse tema, porque eu tenho lá as 10 bases legais que a LGPD ela descreve, mas quando você vai no detalhe para cada empresa e diante de toda a complexidade que, principalmente vinculado às startups aqui, tanta complexidade vinculada à tecnologia, ao serviço oferecido, sempre há dúvida qual é a melhor base legal a ser utilizada. E uma vez que você escolhe, você tem que trabalhar sempre justamente para permanecer vinculado a essa base legal e provendo toda a informação para o mercado. Como eu estou, os direitos também dos titulares, como eu estou capturando o dado, de que forma, aqui são os seus direitos, como você pode exercer esses direitos. Então, dependendo dos clientes aqui que a gente trabalha, eu uso bastantes exemplos dos órgãos reguladores europeus, justamente para fazer um guia. E eu gosto de falar o seguinte, olha, eu ainda não tenho no Brasil algo estruturado dessa forma, mas eu tenho aqui alguns exemplos europeus que podem ajudar a gente a estruturar o compliance digital vinculado à base legal que você escolher para a captura de dados. E daí, caso haja algum tipo de questionamento, seja do órgão regulador no futuro, seja dos titulares dos dados, eu consigo prover todas as informações necessárias elaborando qualquer documento que seja e, de fato, dando publicidade para o que eu estou fazendo. E aí, eu acho que vem, e aí eu acho que é mundial com relação ao tema que é quanto mais publicidade você der com relação aos dados e o que você faz com esses dados, como você trata esses dados, quanto mais publicidade e ela for mais transparente e mais assertiva nesse aspecto, melhor é. Perfeito, concordo plenamente com o doutor Ricardo, a transparência para mim, além de trás dos seus princípios, mas da minha humilde opinião, o mais importante que eu mais gosto de pensar é a transparência. A gente vivia num momento que a gente não tinha a menor ideia do que acontecia com os dados, você ia na farmácia e chegava lá, pô, CPF para desconto, vai para onde? Não tenho a menor ideia, faz o quê? Não sei. Quem que tem acesso? Também não sei. Então, a lei vem justamente para dar essa transparência. Então, toda vez que a gente adota a medida para a transparência, isso é muito legal, isso é muito positivo, principalmente quando a gente consegue adotar essas medidas de acordo com o público-alvo. Então, poxa, a gente vai ter certas aplicações que vão tratar dados de menores. Talvez eu tenha que dar publicidade e transparência nisso de um jeito que eu consiga conversar com esse público. Talvez não vai ser um texto, talvez vai ser um infográfico, talvez vai ser quadrinhos, dependendo do que eu estou falando. Isso é muito bom. Outro ponto que o doutor Ricardo comentou que eu concordo plenamente é o papel da autoridade nesse contexto. Se a gente depender do Poder Judiciário para decidir sobre essas questões eminentemente técnicas e específicas, não só de tecnologia, mas também de privacidade, a gente está lascado, não tem muito o que fazer. São matérias novas, cultura de privacidade, produção de dados do Brasil, ela é muito pequena, a gente tem um grande problema nisso, a gente viu aí logo no começo da lei, tribunais publicando políticas que não faziam o menor sentido com a doutrina de privacidade de produção de dados, a gente viu decisões judiciais um tanto quanto absurdas, eu lembro até de uma que eu vi um colega publicar, mas que era que o juiz considerou que o legítimo interesse não era válido porque não tinha sido coletado com o sentimento, o que não faz o menor sentido. A autoridade nesse contexto, ela tem um grande papel, a nossa autoridade até agora publicou pouca coisa e o que ela publicou foi muito baseado no que tem na Europa, um exemplo é um guia orientativo sobre os agentes de tratamento de dados pessoais e o encarregado. Bom, esse guia orientativo da nossa autoridade é uma versão simplificada do Guidelines ou Controllers ou Processors do European Data Protection Board, esse sim, bastante completo. Falando sobre questões específicas, é importante citar, o doutor Ricardo mencionou o ICO UK, que é do Reino Unido, que é muito bom, mencionou a autoridade francesa também que realmente é muito boa e eu gosto de ambas, e a gente tem exemplos lá de questões que são abordadas especificamente, isso é o, por exemplo, do European Data Protection Board, que tem um Guideline em veículos conectados, eles têm uma documentação para falar, cara, você vai fazer um veículo aí inteligente, conectado, tem um monte de coisa que a gente precisa falar sobre isso, direito do titular, base legal, medidas para minimização dos dados, ou anonimização, problemas que podem ser enfrentados, descendo, não nas linhas gerais de privacidade, mas falando de coisas específicas, por quê? Porque isso vai dar um norte, enquanto isso não acontece, talvez demore bastante para a gente chegar no mesmo nível de profundidade, eu atuo também totalmente de acordo com o que o Ricardo Mastro Pasco falou, que justamente, enquanto a gente não tem esclarecimentos, a gente tem muita zona cinzenta, aproveitar essas boas práticas, aproveitar esses entendimentos estrangeiros, vai servir muito como boa prática, então, da mesma forma que ele mencionou, quando a gente se depara diante desses tipos de questionamentos que a gente não tem uma solução específica no Brasil, ou que isso fica muito em zona cinzenta, muito aberto, a gente se socorrer desse tipo de normativa, desse tipo de instrução, pode e deve ser feito, é muito interessante, porque no mínimo tem que ser considerado uma boa prática, a gente está falando de questões avançadas, eu tenho uma fundamentação muito boa do porquê fazer isso, olha, eu estou fazendo um gurgel conectado aqui no Brasil, eu não tenho a guideline, eu vou tentar dados como faz lá no guideline europeu, porque pelo menos eu tenho a justificativa. João, e aí, só aproveitando aqui o que você está falando, você está exatamente batendo o pessoal aqui da nossa audiência, o João Mauro, ele até falou o seguinte, mas não seria o caso, o senhor não acha que pelas dificuldades das autoridades, não deveríamos usar, as entidades de indústrias criaram um guia de autorregulação, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a área de saúde já criou um guia de autorregulação, vai ser passado, vai ser ainda aprovado lá na autoridade nacional, mas isso que o João está colocando é bastante importante, que está previsto, acho que se não me engano no artigo 50 está previsto o uso das entidades criarem autorregulação, o que me lembra até que o SPACA já pediu para a gente tratar desse assunto aqui, e acho que você está cuidando de um assunto desse Nabicom, né? Exatamente, exatamente, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela joga muita coisa na responsabilidade do agente de tratamento, então ela vai falar, olha, aqui está a norma de reais princípios, mas você, por meio, individualmente ou por meio de associações, você também pode dispor sobre boas práticas, todas as boas práticas relacionadas à tecnologia, aos direitos titulares e outras coisas relacionadas à governança dos dados pessoais, e esse mecanismo é muito bom, se a gente pensar do ponto de vista industrial, por quê? Porque permite que o stakeholder, né? O interessado, a parte envolvida, adeque aqueles termos gerais ou traga aqueles termos gerais para a realidade do setor, e isso pode evitar, muitas das vezes, que a gente tem aí uma resolução, uma legislação feita de qualquer forma, ou sem o devido conhecimento, que entrava as atividades, então quando a associação, por exemplo, a associação como a BINC, atua ali com os seus associados para entender como eles veem o tema, como a gente pode chegar em parâmetros, como a gente pode pegar o tema subjetivo da lei e trazer de forma objetiva para a nossa realidade, isso é muito benéfico, né? A gente tem até projetos de lei correndo para que isso possa, inclusive, vir a ser considerado efetivamente como algo no sentido de uma autorregulação regulada, até um pouco mais de segurança jurídica, mas de fato, é fundamental que as associações de classe nesse sentido consigam atuar e pensem esse tema dentro da sua estrutura, da sua realidade, para que a gente traga aqueles dispositivos subjetivos para a realidade. Ah, você tem que adotar medidas técnicas de segurança. Olha, o tratamento de dados pessoais, ele será considerado irregular quando ele não apresentar a segurança que o titular dele podia esperar. O que é isso? Depende. Em IoT é uma coisa, na mecânica do Chiquinho é outra coisa. O que você espera? O que ele pode esperar? O que eu tenho de padrão de segurança? Como é que eu vou fazer para aplicar desde a concepção as medidas de proteção? Olha, eu dentro de um contexto específico em teste das coisas, eu consigo estabelecer frameworks que podem ser utilizados para esse fim? Eu consigo estabelecer medidas de segurança mínima que eu tenho aqui? Eu posso colocar, olha, você tem que, quando você está desenvolvendo alguma aplicação que vai tratar dados, essa aplicação tem que ter um mecanismo de criptografia ou de segurança para os dados em transmissão, não só em repouso. Posso colocar isso de forma clara e assim fazer com que em um eventual questionamento a gente consiga explicar os porquês que a gente tomou tal decisão e por que aquela medida é a mais segura, né? Isso demanda estudo, isso demanda trabalho, demanda muita discussão, mas no fim, quando a gente tem esse tipo de normativa aplicada a determinado setor, a gente consegue fazer que uma lei geral consiga ser mais específica para a atividade. E aí os próprios players do mercado, especialmente pensando num contexto onde há muitas startups, terão mais segurança para atuar. Foi o que o Ricardo falou atrás, olha, a startup ela trabalha com bastante agilidade, velocidade, desenvolvimento e está muitas vezes ou quase todas com a estrutura diminuta. Então, quando a associação assomou um papel de fazer esse tipo de guia orientativo, é uma grande mão na roda para uma startup, por exemplo, porque parte do trabalho conduzido a nível geral já vai aproveitar muito até em questão de agilidade daquele desenvolvimento. Maravilha. Gente, chamou já, adiantando a hora aqui. vou pedir só para o nosso presidente, Paulo Spaca. Paulo, quer comentar alguma coisa? Quer colocar alguma questão aqui? A questão que eu coloco é a seguinte, nós temos muita coisa para fazer. Esse é o tipo do assunto que não para. Primeiro, eu quero agradecer tanto o doutor Ricardo Mastropaco e o doutor João Pedro e você, doutor Ricardo, pela liderança desse comitê que é maravilhoso e a gente ter todos esses assuntos. Agradeço o pessoal que está nos assistindo. E é uma responsabilidade muito grande da BINC levar esse assunto para todo mundo e fazer essa conscientização, que eu acho que é isso que é o mais importante. Porque se você parar para pensar em a gente ter os nossos dados vamos dizer assim abertos como nós temos até hoje como o doutor João falou, vai na farmácia pega o CPF. Não precisa muito, a gente vai na Praça da CEP e compra uma lista de CPF. A gente está ainda com muita coisa para ser feita. A gente está com uma regulamentação para segurar um monte de coisa mas ao mesmo tempo nós temos muita abertura para isso. Então o nosso evento aqui, doutor Ricardo Azevedo, parabéns por você ter convidado o doutor Ricardo Mastro Páscoa e o doutor João Pedro para esse excelente bate-papo. Isso daqui não para agora, isso é uma forma de a gente dar o start e por ser o primeiro do ano eu me sinto feliz por a gente ter tocado nesse assunto. Obrigado doutor Ricardo Azevedo, obrigado doutor Ricardo Mastro Páscoa, obrigado doutor João Pedro, parabéns pelo papo que eu sei que daria para ficar amanhã toda continuando conversar. Obrigado doutor Ricardo e obrigado pela audiência que está aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, realmente foi uma surpresa que estão vendo a audiência aqui, foi uma surpresa para a gente. Rui, você quer comentar alguma coisa nos próximos eventos? A gente tem, em abril, dia 9 de abril, nós temos o IoT Day, então logo logo nós vamos soltar informações sobre isso aí. o ano passado a gente teve o Arthur Sabat no IoT Day e espero que esse ano a gente já começar a correr atrás, né, o Ricardo vai ter que me ajudar aqui, o Ricardo Mastro Páscoa vai ter que me ajudar aqui a correr atrás de gente, vou ter que fazer uns debates, agora subimos o nível e vamos ter que correr agora atrás. Aliás, é exatamente isso que eu queria falar, viu, o nível desse bate-papo hoje foi altíssimo, João Pedro Teixeira, sabe aquele cara que mata no peito, faz 10 embaixadinhas, driba o goleiro, depois de tirar toda a zaga e marca o gol e ainda corre para a arquibancada, né, para fazer graça, Mastro Páscoa, você também fera, agora vocês têm um amigão aí que é o Ricardo Azevedo que eu vou te falar, o que nós trabalhamos, Ricardo Azevedo, vocês não sabem, bastidores, a Paula Espaca, esses dois meninos ralaram para esse evento que está no ar. Parabéns a todos vocês. Quem é você, Rubio? Quem é você? Nas horas vagas, eu sou seu amigo, mas eu hoje respondo à diretoria de marketing da BINC. Eu quero agradecer a vocês três, ao SPAC e aos 31 participantes que estão conosco aqui. Vocês abrilhantaram o primeiro webinar da BINC 2022 e realmente, como nós todos sabemos, a gente vive esse ecossistema de informação, tecnologia, IoT, conexões. Esse mundo cresceu nos últimos cinco anos mais de 500%. Eu quero dizer assim, desde gadgets que a gente tem hoje, celulares, a possibilidade de conexões, interconexões, redes sociais e tudo mais. Então, é importante a gente entender que nos últimos 15, 20 anos, a internet das coisas e principalmente as relações entre pessoas, empresas, empresas, usando a plataforma da internet, que é tudo agora, a gente viveu aí dois anos, onde sem essa plataforma nós estaríamos completamente ilhados, não se imaginava fazer num formato, numa velocidade e numa efetividade que a gente faz hoje. Então, é importante sim, são coisas novas e como toda coisa nova, estou falando para três advogados, imagina isso, precisam ser normatizadas, precisam ser legalizadas, precisa haver uma ética, precisa haver uma postura, precisa haver uma regulamentação e isso tem que ser fluido, tem que ser natural, as pessoas têm que entender como é e já entrar fazendo. Então, sem essa organização, nós não estaríamos aqui e vendo que tem profissionais do gabarito de vocês transformando isso em simplicidade, ou seja, da maneira prática como é que eu faço no meu dia a dia, sem ter que parar para pensar duas vezes, a gente fica feliz. Então, por isso a nossa gratidão às mais de 30 pessoas que estiveram com a gente durante o evento. Falando sobre o IoT Day, que é dia 9 de abril, esperem muitas novidades, vocês não perdem por esperar, a gente está revolucionando em muitas coisas, vamos trazer coisas novas, nomes fortes para participar e uma dinâmica diferenciada. Hoje a gente respeita muito o tempo das pessoas, tempo de qualidade, porque você não precisa muito tempo para falar conteúdo, é falar muito dizendo pouco e essa é a nossa ideia. Então, Paulão, Paulo Spaca, muito obrigado pela oportunidade e como a garotada fala, estamos juntos. É isso aí, gente, obrigado, quero agradecer mais uma vez, Ricardo Mastropáscoa, meu companheiro de comitê, temos muito caminho pela frente, João Pedro, João Pedro do Cotas Advogados, verdadeiro Google, de vez em quando eu consulto ele para resolver meus problemas, eu queria expressar uma gratidão em nome da BINC à Cotas Advogados e a você, ao João Pedro Teixeira, a você, Ricardo Azevedo e à Cotas Advogados, a importância que é pessoas do nível de vocês dedicarem tempo de qualidade para fazer esse trabalho. Mostra a preocupação na doação de conteúdo de alto nível para a sociedade. É importante registrar isso aqui. porque a gente sabe que vocês têm processo, têm trabalhos, têm o dia a dia e isso consome vocês fora a família, fora compromissos e responsabilidades e é tão importante, eu faço questão de mencionar de novo o nome dessa empresa, Cotas Advogados, que realmente tem sido um diferencial, eu chamo de um dos pilares pelos quais as associações no nível da BINC crescem. Então, muito obrigado. Só registrar esse agradecimento, Ricardo Azevedo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Então, obrigado a todos. Obrigado ao Paulo pelo suporte. que está dando para a gente aqui no comitê. Ele que está me impulsionando aqui o comitê jurídico, de vez em quando eu dou uma baixada de bola, ele que vem, o Ricardo segue em frente, vai em frente, ele que é o cara que me põe para frente. Então, gente, muito obrigado. Bom resto de sexta-feira para todos e um bom final de semana e a gente vai, e a gente se encontra, como eu falei, eu coloquei no chat o e-mail do comitê de trabalhos jurídicos. Quem quiser, João Mauro, que fez bastante comentários, João Mauro, estou esperando o seu contato porque nós vamos falar sobre esse regulamento da BINC aqui, do setor da BINC ainda, hein? E vamos todos, gente, bom final de semana para todos, um abraço e permaneçam seguros com saúde. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau.